Um pai prometeu, como presente de Natal, dividir a importância de R$ 3.720 entre seus três filhos, Aline, Beatriz e Carlos. Entretanto, essa divisão será feita de modo inversamente proporcional às faltas que eles tiveram na escola durante o ano letivo. Sabe-se que Aline faltou duas vezes, Beatriz 3 e Carlos 5. Assim, a parte que coube a Beatriz foi de... Então, família, vamos lá, indo direto ao ponto, tá? Probleminha de divisão em partes inversamente proporcionais. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos utilizar a regra do tapa. É isso aí. Repete aí, na sua casa, o mantra MPP. Se tapou, multiplica o que sobrou. É exatamente isso que a gente vai fazer. Legal? Se tapou, multiplica o que sobrou. Tá legal? A galera que não conhece o método vai resolver isso daí por fração. Vai dar uma dozinha de cabeça. Vai ter que tirar a MMC. Foi assim que você aprendeu, não é verdade? Só que aqui você tem um método. É o que eu falo. A aluna MPP, ele não tá de bobeira. Ele tem um método. E é um método que vai te aprovar. Porque prova é tempo. Um aluno sem técnica, um aluno sem método de uma prova de concurso público hoje em dia, é igual um leão sem dente na savana. Uma hora você vai ser abatido. Então você precisa de técnica. E é isso que nós ensinamos no nosso curso. Técnica. Macete. Pra você ganhar tempo na hora da prova. Olha como fica muito mais fácil através da regra do tapa. Vamos lá. Primeira coisa. Tá aqui as pessoas. Aline, Beatriz e Carlos. Não é isso? Então essa divisão foi feita em partes de quê? Inversamente proporcional às faltas de cada um deles. Vamos lá. Aline vai ser inversamente proporcional ao número de faltas dela. Que no caso foram duas. Então você vai colocar aqui o 2 do lado da Aline. Beatriz. O B está representando a Beatriz. Vai ser inversamente proporcional ao número de faltas dela. Que no caso foi 3. Então você vai colocar o 3 aqui. Sempre do lado da letra. E o Carlos. Representado pela letra C. Foi inversamente proporcional a 5. Então você vai colocar aqui o 5. Do lado do Carlos. Beleza. Montou aqui o esqueminha. Colocou o número do lado de cada letra. Agora você vai aplicar a regra do tapa. Se tapou. Multiplica o que sobrou. E coloca o K. É isso aí. Você não pode esquecer de colocar o K. Divisão proporcional tem que usar o K. Tá. Então é a regra do tapa mais o K. Beleza. Você vai entender o macete agora. Se tapou. Multiplica o que sobrou. E coloca o K. Beleza. Então vamos lá. Vou tapar aqui o A. Tapei aqui o A. Se eu tapar o A. Sobrou o B e o C. Não é isso. Então se tapou o A. Sobrou o B e o C. Qual é o mantra? Se tapou. Multiplica o que sobrou. Então multiplicando aqui. Três vezes cinco vai dar quanto? Quinze. Quinze o quê? K. Você não pode esquecer de colocar o K. Ah, mas por que coloca o K? Porque Deus quis, cara. Ele quer o teu bem. Para com isso. Você quer passar na prova? É método. Você quer passar na prova? Tira os porquês da tua vida. O porquê lá atrás, na tia Teteta. Aqui a gente está salvando a tua vida. Aqui é a luz. É a aprovação. Tapou. Multiplica o que sobrou. Acabou. Acredita. Bota fé. Você vai ser aprovado. Acredita. Ó. Tapou o A. Agora vou tapar quem? O B. Se tapou. Multiplica o que sobrou. Se eu tapei o B, sobrou o A e o C. Então multiplicando ali o A com o C. 2 vezes 5 vai dar quanto? 10. 10 o que, família? K. Agora vamos lá. Vamos ver se você aprendeu. Vamos lá. Tapei o A, tapei o B. Agora eu vou tapar o C. Se tapou, multiplica o que sobrou. Coloca aí no chat. Qual é o valor que vai ficar ali para o C? Vamos lá. Vou dar um tempinho aí para você. Deixa eu ver se cortou alguma coisa aqui. Não. Vamos lá. Se tapou, multiplica o que sobrou. Então, vamos lá. Sobrou o A e o B. Multiplicando aqui o A com o B. 2 vezes 3 vai dar quanto? 6. Acabou. Se eu tenho o A, o B e o C, eu consigo matar a questão. Por quê? Qual é o total? Qual é o valor que vai ser dividido? 3.720. Então, se eu somar as três partes, isso aí tem que dar quanto? 3.720. Fazendo aqui a continha, 15 mais 10, 25. 25 mais 6 vai dar 31. Isso é igual a 3.720. 3.720 dividido por 31. Isso aí vai dar na minha pontinha aqui 120. Tudo lindo. Deixa eu ver se cortou aqui ou não. Então, o K vale 120. Só que ele está querendo o valor de quem? Volta lá no probleminha. Ele quer o valor que coube a Beatriz. Acabou. Beatriz, 10K. Então, 10 vezes 120 vai dar quanto? 1.200. Marcão, não acredito. Pode acreditar. A luz chegou. Gabarito, letra D. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Obrigado.